Vou deixar dinheiro pra caralho de herança Negros no meu bairro preso, eu pago a fiança M10 jogador caro, conta nas notas, isso já virou costume Eu sou tocando nas festas, eles odeiam, elas aumentam o volume Nike na meia, luva, bolsa, tênis, balacrava e tracksuit Corvo 212, moda Paris, John Tio Lance perfume Brava eu te pegando a rima, tem esse estilo, desde quando era criança Amo essa bunda, ela é uma adrenalina, novo da bruxa, faca contra a motina M10 pura magia, quem diria, primeiro 1 da hierarquia Eu não me porto com a fama, só dinheiro, primeiramente a família É a colar com a chinova, bufalo, 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 agora ela me nota Tanto zero na conta, tantas roupas da moda, quantas merdas na rua Bufalo na minha blusa, 212, couve o da bruxa, 212, couve o da bruxa Me chama de sussa, minha bandida inovadora, como Vivienne Westwood Igual os traços que cortam as nuvens, hoje a Nike me manda as roupas O já ontem te manda as roupas, furia e a bulha, influencia a nova juventude